De pé, ó vítimas da fome, de pé, famélicos da terra... A Lenda de Kamui, importantíssimo mangá de Sanpei Shirato, que chegou a sair no Brasil, essa edição que eu tenho aqui é de 1993, da Editora Abril, e que pouca gente conhece. A Lenda de Kamui saiu originalmente na revista Garo, importantíssima revista Garo, revista de mangá vanguardista, que saiu ali em 64, e a Lenda de Kamui estreou junto com a Garo, inclusive o Sanpei Shirato foi um dos caras que ajudou a fundar a Garo, e saiu entre 64 e 71. Inclusive eu não consigo precisar quantos volumes foram reunidos da Lenda de Kamui, há informações conflitantes na internet, mas aparentemente é em torno de 20 volumes essa primeira leva. Porém, entre 1972 e 2000 houve uma segunda leva de aventuras de Kamui, e foram dois volumes dessas aventuras que acabaram chegando no Ocidente. Eles chegaram em 1977 nos Estados Unidos e, portanto, em 1993 no Brasil. Essa edição, como vocês podem ver aqui, ela está espelhada. O Brasil ainda não tinha tradição de publicar mangá no sentido oriental de leitura, e até que está razoavelmente bem espelhada, né? Apesar de ter uns momentos esquisitos de flechas fazendo meia volta, né? Um quadro o cara está soltando flecha daqui, no outro quadro a flecha está indo para cá, né? Enfim, aliás, só para esclarecer dois volumes japoneses, né? Porque quando vem para o Ocidente vira 13. Eu não sei porque eles fizeram um volume de 100 páginas, um segundo volume de 100 páginas e um terceiro de 200. Então, sobre o que trata a Lenda de Kamui? Bom, trata sobre Kamui, esse jovem aqui, que é um ninja desertor. E nessas três edições aqui da Editora Abril que eu li, o que a gente vê basicamente são histórias de ninja, né? Ele precisando se esconder e lutar contra o clã do qual ele desertou, contra ninjas inimigos, enfim, tendo que reconhecer uma série de desafios, pessoas que vão colocando à prova as habilidades dele. À primeira vista não tem nada muito sofisticado em A Lenda de Kamui. A gente vê ele se deparando com uma kunoichi, que é uma mulher ninja renegada também, que nem ele. Depois ele vai acabar se envolvendo com a família dessa mulher, por uma coincidência absurda, e essa família é uma família de pescadores. Só que aí vem o diferencial desse mangá, daí vem o diferencial da obra do Sanpei Shirato. O Sanpei Shirato, galera, era um cara assumidamente de esquerda. Inclusive tem uma biografia dele recente em japonês, portanto eu não consigo ler. Tinha muito interesse que isso fosse traduzido, acho que seria uma contribuição fundamental. Porém o pai dele, que era pintor, já era um cara bastante ligado com literatura proletária. E o Sanpei Shirato, que era leitor de Marx, trazia em alguma dose muito da teoria marxista pros seus mangás. O Sanpei Shirato, inclusive, começou a carreira fazendo Kamishibai, o que, caso você não saiba, basicamente é uma espécie de teatro de papel. É como se você fizesse uma apresentação com ilustrações ao ar livre. E depois ele acabou sendo um dos grandes nomes do nascimento do Jequigá, que também merece um vídeo aqui, porque as pessoas tentam definir Jequigá, é um troço meio escorregadio, assim, pra gente aqui em cortar o papo, o Jequigá seria mangá underground, mas enfim, merece a gente refinar esse negócio. Mas enfim, entendemos por isso. E aí você deve estar se perguntando, como que numa história de um Luqueninkian, como se dá o nome em um ninja desertor, aparece teoria marxista, aparece algum tipo de noção sobre comunismo, o que for. E isso está muito mais no subtexto do que no texto, está muito mais na ambientação do que necessariamente na aventura. Existem longas passagens onde a gente acompanha uma comunidade pesqueira. Aliás, toda a história se dá, todo o conflito se dá, porque existe ali uma família que está tentando sobreviver da pesca e precisa se apropriar de um bem dos nobres pra conseguir não morrer de fome, pra conseguir pescar. Portanto, de cara, já há um conflito de classe que é a base da história. Ao mesmo tempo, o Kamui, sendo esse ninja desertor, ele funciona como uma figura que, por mais que, de um lado, pelas suas habilidades, valorize uma individualidade, porque não existe ninguém tão bom quanto ele, por outro lado, pela sua postura pacifista e pela sua maneira de querer sempre ajudar os outros e de sempre procurar, de alguma maneira, se esquivar desses coletivos opressores que são os clãs de ninja, a gente vê aqui uma grande analogia com o próprio Partido Comunista Japonês. Cabe lembrar que o Partido Comunista Japonês, ele é tradicionalmente antibeligerante, desde a Segunda Guerra Mundial, antes dela ele foi contra a entrada do Japão na guerra, ele é contra o Japão ter armas nucleares, mas o Partido Comunista Japonês também, a partir dos anos 50 e 60, passou a ter uma postura bastante independente em relação à União Soviética. Ou seja, eles sempre viram ali a influência dos russos, a influência, sobretudo, ali do stalinismo, como algo que não valia a pena se filiar, não valia a pena se manter muito ligado. Então, eles sempre procuraram fugir um pouco dessa mão pesada ali da influência soviética, ao mesmo tempo que lutavam para que os americanos caíssem fora e levassem embora suas bases militares, coisa que eles têm ali até hoje. Então, em partes, Kamui é um autêntico comunista japonês. Portanto, alguém que é da paz, ele não está interessado em fazer guerra, ele não quer matar ninguém, ele se porta o tempo todo em favor do não-conflito, o seu interesse é ajudar, é estabelecer vínculos com aqueles que estão na base e, apesar de ele não se sentir totalmente integrado com os pescadores, é com essa classe que ele aprende, que ele aprende novos truques, que ele aprende novos movimentos, que ele desenvolve toda uma forma de saber e de perceber o mundo que até então ele não tinha. Portanto, não é com os ninjas, mas sim com os pescadores, ou seja, não é com uma elite ou com um grupo de bandidos, e sim com a massa dos trabalhadores, que ele quer aprender e, portanto, é com eles que ele consegue desenvolver as suas habilidades. Além de Kamui, portanto, acaba sendo um mangá bastante interessante, ainda que não seja genial. O desenho do Sanpei Shirata é bastante bonito, ele tem uma preocupação realista com os ambientes e também com as cenas de ação. Nas cenas de ação, ele usa muito de grafismos. Inclusive, isso chega às vezes a ficar um pouco confuso, né? As pessoas pulam, saltam, a espada vai pra cá, uma corrente vai pra lá, chega uma hora que a gente fica um tanto desorientado. Mas há de reconhecer que tem um efeito dramático muito bom. É uma excelente história de ninja, tem muita cara de anos 80, e não é por acaso que isso saiu aqui em 1993. É um mangá consideravelmente datado, há de se dizer. Mas isso não diminuiu a sua importância histórica e eu, sinceramente, gostaria muito que ele saísse aqui. Até porque uma coisa que particularmente me interessa muito é a gente ver como que histórias de ninjas e samurais, a gente pode citar aqui vários outros, né? Lobo Solitário, Samurai X, etc. Como que essas histórias, na verdade, sempre foram um lugar de disputa política no Japão. Muitas vezes a gente não percebe, mas essas histórias servem pra afirmar tendências de direito ou de esquerda na sociedade japonesa. Ou seja, muitas vezes serve pra você dizer ah, os valores antigos, os valores tradicionais que devem ser resgatados e nós perdemos. Ou, no caso do Sanpei Shirato, serve pra dizer olha, existe alguma coisa aqui que a gente tem que lutar contra. Então eu vou alegorizar isso com ninjas, vou alegorizar isso com uma comunidade de pescadores e, portanto, assim eu consigo tecer comentários sobre o Japão moderno. É isso, pessoal. Vão atrás da lenda de Kamui em Cebos, é o jeito. E façam pressão, se assim desejarem, na sua editora de preferência pra que isso saia no Brasil. Inclusive, saia completo, porque não saiu em lugar nenhum. Eu adoraria. Fica aqui sempre o convite pra que vocês se inscrevam no canal. Isso ajuda demais. Mesmo, mesmo, mesmo. Curtam, compartilhem. E também seguem lá no Instagram, arroba canessasarjeta. Valeu!